É isso ai, vou pegar aqui mais missões secundárias, ou só uma. Você precisa ver se a gangue do Hemlock está bem, provavelmente estão bem, o que pode dar errado em uma prisão controlada por bandidos. E os homens, os homens, os homens, os homens, os homens, os homens e os homens. Se você quiser se desculpe, eu estaria muito grato. Você pode encontrar eles na prisão. Tem que voltar lá. Vamos ver, onde é? Tem uma viagem rápida aqui. E se é a big one, é a big one. E aí E aí E aí Ainda só que eu não vejo o marcador. Ah vai apareceu, uma técnica, deixa eu voltar a usar isso aqui, a malha casa mais a dano elemental, a malha recebe dano na cor para a cor, aumentando o dano no cor para a cor. Ela está em 5. Hum, percebam isso aqui. Deveria comprar mais granadas. E aí? 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 A CIDADE NO BRASIL 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 O que é isso? A CIDADE NO BRASIL 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 Não, não, por favor, eu não quero explodir! Oh, shut up, you're not gonna explode! Probably, no promises. I'm getting better at this, really. Besides, if you didn't want to be horribly experimented on, you should've joined the family. Honestly, this is on you, man. Vercuvio. Gone. He taught me how to cheat at dice. But I wouldn't give to feed Troy Calypso to Coralax the Invincible, and Coralax owes me one. Keep searching for the others. I'm gonna go! That's the right! What kind of attack I will do? I will read the right. Turn to the enemy's speed, build the automatic route, and go back with 5 bullets. That's the point, I'm gonna be that. I don't need to do that. assim eu acho que não da pra dar esse pulo não eu acho que não da pra dar esse pulo não acho que não é por aqui não credo égua mais um consagrado égua consagrado tá foda gente sai daqui antes que eu morra e se mata e ri ou vem pra cá pra baixo e aí 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 é e aí e aí e aí Tudo é para mim! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Não sei de um bia, não. Tá bom demais. Só mete um pouquinho... Ah, esse aqui também está ganhando aqui. Dean, ele está vivo! Volt Hunter, você tem que liberá-lo! Quem é você? Calma-se-se. Dean, sim? O Hammerlock me enviou. O Hammerlock? Sim, eu sabia. Eu sabia o Hammerlock. Falava engraçado. Ele... ele enviou você para me salvar? Oh, não! Ele está voltando! Ele está voltando! É uma espécie de Jason. Não, é tipo um... Não, o Dark está mais rápido, pelo visto. Não! 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 Ah, pôram um! É Egos! Obrigado, os outros estão todos mortos. É só um sorte de sorte que eu estava perdido. Eu estava perdendo esperança para se preparar para... Você sabe... Bem... Você sabe... Essa arma... é para você. Se você ever vê aquele droidinho, Ele vai derrubar o seu cérebro, sim? Sim... Obrigado por Deus que o Dean sobreviveu! Agora nós podemos continuar o nosso crochê e o chank fazendo leis. Remarkably similar de habilidades, você sabe? É, já que essa missão secundária já foi... ... um change o tempo todo. Parar por aqui. Falou!